Fala, aqui é o Jorge do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre teorema da probabilidade total. Cara, mas o que é esse teorema aí? Pra que ele serve? Quando é que eu vou utilizar ele? Se liga aqui. Cara, basicamente esse teorema, ele vai nos permitir calcular a probabilidade de um evento a partir do conjunto de probabilidades condicionais que envolvam esse evento. Ou seja, a gente vai querer calcular uma probabilidade, beleza? E pra isso a gente vai usar todas as probabilidades condicionais que envolvam esse evento. Mas como que isso funciona? Qual é a teoria por trás dessa parada aí? Se liga aqui nesses desenhos bonitos que eu fiz pra você. Cara, aqui a gente tem um espaço amostral, beleza? E esse espaço amostral, eu dividi ele em quatro eventos. Evento A1, evento A2, evento A3 e evento A4. Além disso, esses quatro eventos, eles são mutuamente exclusivos, beleza? Perceba que não tem interseção entre nenhum deles. A1 não tem interseção com a2, nem a3, nem a4. A2 também não tem interseção com ninguém e por aí vai, beleza? Então todos eles são eventos mutuamente exclusivos. Bom, nesse espaço amostral aí, além desses quatro eventos, vai ter um outro evento que eu vou marcar agora de azul. É esse eventão aqui, beleza? Então esse evento que eu tô pintando aqui de azul agora, ele é formado, beleza? Por pedaços dos outros quatro eventos anteriormente. Eu vou chamar esse evento A de azul de evento B, tá bom? Então a gente consegue escrever, certo? Com juntos a forma que esse evento B ele é formado, beleza? Esse nosso evento B, ele é basicamente então quem? Esse evento B, ele vai ser A1 em interseção com B, certo? Que é esse pedacinho aqui. União A2 em interseção com B, certo? Que é esse pedacinho aqui. União A3 em interseção com B, que é esse pedacinho aqui. E por último, A4 em interseção com B, beleza? Então, ó, escrevi aqui o nosso evento B, certo? Com todos os pedacinhos que ele é formado, tá bom? Perceba que todos esses pedaços, eles também são mutuamente exclusivos. Nenhum deles tem interseção entre si. E bom, se eu conseguir escrever o evento B usando conjuntos, eu também consigo escrever então a probabilidade de B. A gente consegue escrever a probabilidade de B pelo seguinte, é a probabilidade de A1 em interseção com B, símbolo de união é o mais, beleza? Mais a probabilidade de A2 em interseção com B, e por aí vai, beleza? Então, ó, tô escrevendo aqui a probabilidade de B com todos esses pedacinhos aqui, beleza? E cara, nota o seguinte, certo? Se a gente não sabe se existe condicional ou não, beleza? A gente não sabe se esses eventos são independentes, eu não posso afirmar de cara que A1 e B são independentes, certo? Eu vou ser o mais conservativo possível. Eu vou dizer que existe sim uma condicional envolvendo A1 e B, A2 e B, enfim. Então, eu posso reescrever essa probabilidade aqui das interseções utilizando condicionais, beleza? Então, eu posso reescrever do seguinte forma. Essa probabilidade de A1 em interseção com B vai virar a probabilidade de B dado A1 vezes a probabilidade de A1, beleza? Eu não multipliquei simplesmente a probabilidade de B vezes a probabilidade de A1. Eu tive que colocar uma condicional. Mas, e vou seguindo o mesmo raciocínio. Probabilidade de B dado que A2 ocorreu, vezes a probabilidade de A2. E por aí vai. Cara, isso aqui é o teorema da probabilidade total. Eu escrevi a probabilidade de B ocorrer com todas as condicionais que envolvem ele, beleza? Nota que eu só vou poder utilizar esse teorema quando os eventos forem muito à mente exclusivos, como a gente viu aqui nesse desenhozinho aqui. Tá bom? Bom, vamos então ver um exemplo de como é que vai funcionar isso aí na prática. Bom, um velejador experiente tem 50% de chance de vencer uma regata sob vento forte. Porém, sem a presença de vento forte, suas chances caem para 25%. As autoridades do serviço de meteorologia da cidade, que sediará a próxima regata, estimam em 30% a probabilidade de que ocorra vento forte durante a competição. Sabendo disso, qual é a probabilidade do velejador ser o vencedor? Bom, vamos, no nosso primeiro passozinho aqui, definir os eventos do nosso problema, tá bom? O evento V eu vou chamar de vencer a regata. O evento W eu vou chamar de ventar forte. E o evento NW de não ventar forte. Beleza? Bom, vamos agora anotar as probabilidades que o problema já deu para a gente logo de cara, beleza? A probabilidade, certo, desse camarada aí vencer, dado que ventou forte, ele fala para a gente que é 50%. Porém, caso não vente forte, a probabilidade dele vencer, certo, dado que não ventou forte, é 25%, ou 0,25. A probabilidade de ventar forte aí, certo, pelo que os meteorologistas falaram, é 30%, ou 0,3. E aí, pelo complementar, então, a probabilidade de não ventar forte, é de 70%, ou 0,7. Bom, agora, o que a gente está querendo? A gente está querendo a probabilidade, certo, do velejador vencer a regata, com ou sem vento forte. A gente quer a probabilidade total dele vencer, beleza? Pô, então, se liga aqui, a gente consegue escrever a probabilidade dele vencer, certo, dizendo que ele vai vencer e ventando forte, ou ele vai vencer sem ventar forte, beleza? E a gente viu, então, que cara, esses eventos aí, eles são mutuamente exclusivos, beleza? Ou vai ventar forte, ou não vai ventar forte. Não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. E, pô, isso aí existe uma condicional envolvida, beleza? A gente viu, no primeiro passo, que a probabilidade dele vencer vai depender se o vento está forte ou se não venta forte. Ou seja, a gente pode reescrever isso aí, certo, utilizando as probabilidades condicionais envolvidas em cada um dos eventos. Ou seja, a probabilidade dele vencer e ter ventado forte, eu consigo reescrever pela probabilidade dele ter vencido, dado que ventou forte, e eu multiplico isso pela probabilidade de ter ventado forte, mais a probabilidade dele vencer, dado que não ventou forte, vezes a probabilidade de não ter ventado forte, beleza? Então, eu estou escrevendo a probabilidade do camarada vencer, utilizando as probabilidades condicionais envolvidas no problema. E, pô, isso tudo aí eu não sabe, já tinha me dado, substituo os valores e chego que a probabilidade, certo, dele vencer é de 0,325, tá bom? Então, a gente sempre vai conseguir aplicar esse teorema da probabilidade total, quando os eventos forem mutuamente exclusivos, beleza? E a gente, basicamente, vai somar as probabilidades condicionais. Pô, então, se liga aqui, se a gente generalizar, a gente tem aí a definição do teorema da probabilidade total. A probabilidade de um evento B qualquer vai ser o somatório das probabilidades, certo, condicionais envolvidas, multiplicando aqui sempre pelo termo aqui que já ocorreu, beleza? Cara, é isso que eu tinha para conversar contigo hoje. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! E aí! E aí!